E temos mapa pesada, mais um mapa aí pra acabar a semana, mais um mapinha pra acabar a semana, e mapinha que está no modhub, é o Groshnein, Groshnein, não sei como é que se pronuncia, mas é o Groshnein, mapa que está no modhub pra todas as plataformas, mapa com campos pequeno, médio e grande, é pra todo quanto é tipo de fazendeiro, mapa muito legal, é, aparentemente ele é factício, não está descrito aqui se ele é baseado em algum lugar, mas a temática, a decoração aqui é toda europeia, né, holandesa, show de bola, campinhos grandes pesadas, tem campinho grande e dá pra deixar imenso, maior ainda se quiser, é, aqui é muito bom, e tem cinco novas variedades de culturas aqui, triticale, espelta, senteio, enfim, ó, muito bacana o mapinho, show de bola, deixa eu dar um pulo lá na nossa sede, né, vamos começar pela nossa sede aqui, ó, tá, sedezinha pequenininha, a gente tem cinco sedes de fazenda aqui, verdade, tem cinco sedes de fazenda aqui, tá, então, é, essa aqui, que nós começamos como novo fazendeiro, são vários modos pra estar baixando aí, deve ter uns seis modos pra estar baixando, que são essas construções holandesas, né, como sempre, né, mapa europeu é difícil não ter essas construções aqui, né, enfim, esse hackzinho aqui também é modzinho, dependente e tudo mais, né, ó, tem trânsito, tem pedestre, a única coisa aqui que eu não gostei muito foi esse meio fio aqui nessa calçada aqui, que se o cara não cuidar muito, que ia trepar em cima, se o cara trepar aqui nessa curva aqui em cima do meio fio que ele capota, ó, e a altura desse meio fio aqui, rapaz, pelo amor de Deus, ó, meu, o cara bate aqui, certeza que estoura o pneu, no mínimo vai deslocar, né, no mínimo vai deslocar, tá, mas enfim, como eu tinha dito, o mapa que está no Modihub pra todas as plataformas, tá, saiu ontem ainda esse mapa aqui, né, é, vamos apresentá-lo hoje, é, ele é com cinco variedades de, cinco variedades de culturas, né, e tem aí, ah, campos médios, pequenos e grandes, tá, então, sem muita demora, já vamos ver o PDA, enfim, vamos sobrevoar, né, e daí a gente conversa, né, daí a gente conversa, ó, então tá aqui, ó, mapinha legal, PDA legal, nós temos uma cidadezinha, uma vila aqui em cima, né, com áreas residencial, comercial, e temos mais um ponto de venda aqui embaixo, que é uma área residencial com o comerciante de animais aqui embaixo, tá, são cinco fazendas, tem uma aqui, tem uma aqui, tá, aqui tem duas, aqui tem duas, aqui, e acho que tem mais uma aqui perto do PDA, grandona, essa aqui é, é, grandona, e a nossa fica aqui, ó, nessa vilinha aqui, ó, fica aqui nessa vilinha aqui, daí temos esses terreninhos aqui ainda pra nós, tá, então, a cidadezinha, loja de veículos, pontos de venda, comércio, enfim, tudo que tem por aqui, é, Timber Salles, acho que aqui é a Serraria, PDA, fábrica, moinho, então, ó, tem tudo aqui, tá, aqui temos o que? PDA, pilha de strume, é, bala storage, é, né, o armazenamento, campos, né, como vocês podem ver, tem uns campinhos grandes, ó, um milhão e seiscentos mil, oitocentos mil, mas, claro, tem uns pequenininhos e também imperfeitos, né, tem campos retos, campos arredondados, ó, 48 conto, 105, 133, isso aqui, 67, ó, tá, então, tem de tudo quanto é tipo aqui, ó, de tudo quanto é gosto, tá, tudo quanto é gosto, show de bola, dá pra comprar tudo, deixa eu ver, né, dá pra comprar aqui, dá pra comprar cidade, as estradas, aí aqui já custa um pouquinho mais, né, um milhão e quatrocentos, tá, mas aqui tudo dá pra emendar, tá, porque tem uma rodovia que corta aqui de norte a sul, e tem uma aqui, que é asfaltada, as outras estradas aqui que tem pelo meio do campo é de terra, então, dá pra emendar. Culturas, temos rye, é, centeio, triticale, espelta, é, centeio verde e field grass, né, então, que dá pra, segundo ele fala aqui, ó, segundo que ele fala aqui, ó, são cinco novas variedades de frutas, né, quatro para a colheitadeira, centeio, centeio, triticale, espelta e grama do campo, e esse aqui, o centeio verde, ele fala que é para o cortador, acredito eu que seja para a, pra fazer capim, né, com a ceifadeira, pra você cortar, eles usam, provavelmente eles devem usar o centeio, né, pra cortar ele verde, pra, pra usar como capim aí, pra alimentação pras vacas, né, então, se você cortar esse centeio verde, provavelmente vai virar capim e vai, você vai usar aí pra, pra, pra dar pras vacas e tudo mais, né, fazer fena, aquela coisa toda, né, é, questão de, é, calendário padrão no jogo, né, só inclui as culturas novas, produções, temos até, ao, pontos de vendas razoáveis, tem alguns que tem mais, outros tem menos, né, mas tem um ponto de venda de pra, praticamente tudo, né, madeireira, timber sales, madeireira, é, é, produções, né, ó, show, é, aqui, daí inclui, claro, right, critical, espelta, green, right e fieldgrass, não tem pontos de venda para a Platinum, mas tem pontos de venda para a Premium, tá, ó, animais, não começamos com nenhum estábulo, e para os contratos, sim, estão ativos, tá, ó, show de bola. Produções, temos alguma coisa? Não, produções, não temos nada de produções, nosso... É, nossa, deixa eu só ver um negócio aqui, isso aqui vai cortar, vai cortar, vai cortar, é, ó, o verde não vai cortar aqui na, no... o fieldgrass, fieldgrass corta, mas aqui não vai, acho que é só para fazer palhada, eu acho, porque, acho que é só para fazer palhada, porque o outro, o outro, cadê, é a ceifadeira, né, ceifadeira, ceifadeira, ceifadeira. Ele não mostra aqui? É que ele fala que cortador, né, deixa eu ver aqui, ceifadeira aqui, cadê? Será que ele mostra? Ele vai mostrar o íconezinho? Não, ele não mostra, né? Não mostra, ó, tá, mas é, aqui na colheitadeira ela não mostra o... O que é o nome ali? O green, green rye, né, ó, não mostra aqui o íconezinho do green rye, Então, só as outras culturas mesmo que você vai colher aqui. E plantar, obviamente, com a ceifadeira, né, a ceifadeira, daí você planta tudo aqui, ó, tá, as cinco, ó, tá? É, aqui, nosso... nossa garagem, dois tratores pequenos, tire, fendete, a colheitadeira hostel mesh, reboque, barra de corte, cultivador, subsolvador, ceifadeira, é, pulverizadores de fertilizante, enfim, carregadores frontais. Mas, questão de, é, construções, tem várias, porque tem os mods, né, ó, tem essas aqui, que é aquelas holandês, né, temos mais esse outro aqui, é, temos esse aqui do Turingian Farm 7, Turingian Farm 7 é um packzinho que vem bastante coisa, bastante coisa, inclusive tem os silos dele, ó, o silo aqui com armazenamento, tem esse aqui também, que você pode colocar em qualquer lugar armazenamento de fardos, né, ó, show de bola, para strume, para a manure líquido, né, ou adubo líquido, extensões de silo também, daí tem, é, container não, ferramentas não, as ferramentas tem oficina, casas, claro, também tem, né, as casinhas aqui, ó, show, é, produções, produções é tudo padrão, pontos de venda também, estufas também, pomares também, geradores também, animais, alimentação padrão, mas tem alguns estábulos, tal, então temos essa aqui do Turingian, cavalos padrão, porcos temos algumas, tá, temos alguns estábulos aqui, ó, show, ovelhas também tem estábulos que é dos modis, galinhas também tem estábulos aqui, ó, tem essa aqui de 5 mil galinhas do Turingian Farm 7, legal, né, esse galinheiro aqui, deixa eu sair do meio aqui, aí, ó, galinheirão, legal, né, bacana, galera, 5 mil, 2.500 e 1.250, esse aqui vem com o Turingian Farm 7, ó, 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 decoração, nada, é, ah, não, decoração tem, tem, tem outros aqui, tem um portal aqui, ó, tem esse rack, deixa eu voltar aqui, eu tenho um rackzinho, que vem em decorações e tem esse portalzinho aqui do Turingian, aí, paisagismo, pinturas, temos, já é normal que a gente tenha visto, né, ó, concreto, é, enfim, barro, cascalho, é, é, pera brita, né, os lajotinhas, enfim, ó, basicamente tudo, ó, a mesma coisa que a gente já viu por aí, não tem muita diferença, né, os tipos de barro, a, show de bola, a, uma lajota vermelha, ó, é, árvores são as europeias, né, os abetos e plantas só tem isso aqui, ó, e vamos comprar tudo, então, né, vamos comprar tudo aqui, as fábricas que estão instaladas e os terrenos, tá, ó, então, é, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, aqui, vender, primeiro, vou mostrar aqui, vender, vender, você vende, né, óbvio, porque é mode, né, ó, tudo mode, essas coisas aqui, então, você vai vender, sim, inclusive, né, aqui, a cerca, né, que essas cercas aqui são das padrões, né, que tá no jogo, então, você consegue vender, show, é, daí, fábricas, nós temos instalado biogás, moinho de grãos, panificadora, vem, óbvio, né, eu comprei as fazendas, então, a gente vai acabar tendo aqui os outros estábulos, né, e dá pra comprar tudo, né, ó, dá pra comprar tudo mesmo, tá, então, bora sobrevoar, pra gente ver, tá aqui, mapinha, legal, pesado, mapinha legal, é legal, só a cidade, eu achei meio estranho, que não falei esse meio fio aí, ficou meio estranho, né, é legal o visual, é, porque tem que ter um acabamento, né, tem que ter, eu não gosto muito daquele, daquelas ruas, a rua feita sem acabamento, sem um meio fio, sem alguma coisa, sem um detalhezinho, assim, com detalhe, fica mais bonito, só que esse aqui ficou meio alto, aí fica esquisito, é, mas, enfim, vamos ver a cidadezinha, tem trânsito, tem pedestre, tem tudo mais, deixa eu só me localizar aqui, aqui, ó, então, é a fim de mundo, né, é foto de satélite, enfim, que dá uma continuidade, né, nada demais, sem prisão, aqui, então, temos alguns pontos no barracão, temos a loja aqui, né, ó, a loja aqui, parece apertado, beleza, parece apertado, mas essa é cerca-viva são as do jogo, né, então, essa é cerca-viva, não tem colisão, aí, então, fica bonito, beleza, mas não vai atrapalhar, né, caso você queira sair aqui com maquinário pra cá, né, ó, não vai, atrapalhar muito, tá, não tem problema, aí, cidadezinha, né, cidadezinha aqui, acho que tem mais, já tem, já começamos com uma fazendinha aqui, ó, já tem uma fazendinha aqui, ó, montadinha, ó, os campos ao fundo, que legal, pesado, ó, muito bonito, muito legal, é, uma cidadezinha aqui bacana, ó, pontos de venda, tudo mais, né, enfim, área residencial, bem arborizada, ó, outras fazendinhas aqui, né, outras fazendinhas aqui, já tem algumas fazendas um pouquinho mais, com construções mais padrões, né, ó, outra fazendinha, você já tem silo, né, coisa que a nossa não tinha, né, aquela que a gente começa, e aqui daí, as estradinhas, enfim, as divisas de terra aqui, tudo tranquilo pra você fazer roça, emendar, ó, é aqui, ó, dá pra emendar tudo, dá pra fazer muita coisa, beleza relevo, esse lado de cá, tem uns morrinhos um pouquinho maior, ó, lá de cá, tem uns morrinhos, é, aqui é puxadinho já, é aqui essa subidinha, é um pouquinho mais puxadinha, mas, ó, que show, verdade, os campinhos aqui, muito top, ó, os campinhos aqui, muito top, vamos dar uma acelerada, acelerar, aí, acelerando, pra nós vir aqui na outra vilinha aqui, ó, tá, aqui, é uma outra vila, onde nós temos o comerciante de animais, aqui, ó, comerciante de animais, aqui, tá, se você gosta de trabalhar com animais, é, e levar, levar, e buscar, enfim, né, já viu, você vai ter que andar, ainda mais se você for morar lá do outro lado do mapa, aí você vai ter que andar, minhas almas, os maiores campos ficam do lado de cá, né, ó, esse aqui é o maiorzão, né, esse campo aí do meio aqui é o maior campo que nós temos aqui nesse mapa, ó, é o maiorzão, ó, 1 milhão e 600, né, que dá pra emendar e deixar grandão, né, os dois aqui estão com girassóis, ó, boa, é, a rodovia, a única rodovia que corta o mapa de norte a sul e tem uma lá na cidade de leste a oeste, né, então, tá aqui, ó, aqui já fica os campinhos um pouquinho mais pequenos e tem um riozinho aqui, tem umas curvas aqui, ó, acho que não tem rio aqui, mas só tem umas curvas aqui, né, ó, então, ó, tem umas áreas um pouquinho menor, pra quem curte campos irregulares, né, mais pequeno pode tá fazendo a fazenda aqui, né, pode tá iniciando no canto aqui, né, pode tá iniciando aqui, ó, tem uns campos irregulares, né, ó, aqui, ó, enfim, ó, terreninhos bem legais aqui, ó, aqui os campos mais pequenos, linhas retas, né, mais quadradões, retângulos, tudo mais, e aqui nós estamos já voltando pra cidade, ó, tá, voltando aqui pra cidade, BGA, e aqui tem a maior fazenda, maior fazenda montada, né, pré-montada aqui, enfim, ó, é essa aqui, né, que tem mais coisas, mais construções, padrões, inclusive, né, é essa aqui, ó, fazendona grande, e, bom, que já fica pertinho do, da loja, pertinho do comércio e do ladinho das roças grandes também, né, ó, aqui, ó, e que show pesado, a mapinha é bem legal, ó, mapinha é bem legal, eu já emendaria tudo aqui, ó, eu já emendaria tudo aqui, esse lado aqui, ó, aí, ó, já emendaria tudo esse lado aqui da rodovia aqui, ó, aqui pelo menos uns seis campos aqui eu já emendaria, esse seis campos maior aqui eu já emendaria aí, ó, né, ou lá do outro lado, né, ou lá naquele outro canto lá também, ó, faria uma fazenda do zero aqui, né, começaria como novo administrador, um milhão e meio no bolso, compraria um terreno desse, ou no canto de cá, ou no canto de lá, e emendando depois futuramente, né, ó, e emendando, fazer uma fazendinha do zero, aí, ó, ficar show de bola, a verdade, a mapinha é bem bacana, mapinha é bem legal, a cidade em si, aqueles meio fio deixou um pouco a desejar, mas os campos, as roças aqui ficou bem bacana, tem campos de tudo quanto é gosto, né, pequeno, médio e grande, enfim, né, e tá aí no Mood Hub pra todas as plataformas, né, o Gross Shine, Gross Shine, né, show de bola, então, espero que tenham curtido, se curtiram, pesado, já deixa o like e se inscreva também pra dar aquela força lá pra lá, beleza, pequeno abraço, até o próximo vídeo, fui!